No norte da Bahia existe um pequeno povoado chamado Marilhada de Caiçara. Talvez esse fosse só mais um pedaço de terra esquecido no interior do Nordeste, mas foi nessa terra que nasceu a Rainha do Cangaço, mais conhecida como Maria Bonita. No episódio de hoje vamos viajar até a casa onde cresceu a cangaceira mais famosa do Brasil e conversar com a Dona Maria, que vai nos relatar algumas histórias que foram passadas de geração em geração. É esse que não ficava escutando lá em cima, não é? Acho que era. Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da catinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de uma mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como rei desgarrada nessa multidão e o boiada caminhando aísmo. Chegando aqui na casa onde foi criada Maria Bonita, a gente encontrou com o Rupião, vamos conhecer que hoje virou um museu, né? Essa casa aqui é onde foi criada a Maria Bonita. A Maria de Déia, na verdade, porque ela não era reconhecida como Maria Bonita na época. Esse apelido surgiu depois, na verdade, da morte dela. E aqui também foi onde teve o primeiro encontro entre ela e Lampião. Foi daqui que eles saíram juntos para o cangaço. Mas como é que Maria Bonita entrou para o cangaço? Maria Bonita, na verdade, ela era casada com Zé de Neném. E aos 18 anos, depois de alguns anos de casamento, eles brigavam muito. Porque Zé de Neném era cachaceiro, mulherinho, mal ficava em casa. Então ela se enfesava com ele e voltava para a casa dos pais, aqui onde estamos agora. E nessas muitas vindas que ela veio para cá, conheceu Lampião. E disse para a mãe dela, um dia eu fujo com esse moço. E um dia ele veio, deixou um bordado para ela e falou, faça um bordado aqui para mim, daqui duas semanas eu volto. Voltou, pegou o bordado e eles foram juntos depois para o cangaço. E ela foi a primeira mulher para entrar no cangaço. Lampião, na verdade, ele era bem contra mulheres, junto com eles na cartinha andando. Porque dizia que seria atrapalhar, que iria chamar atenção, que iria causar intrigas e ciúmes. Mas se apaixonou por Maria Bonita e teve que quebrar a própria regra. Ela foi a primeira mulher a entrar para o cangaço. E depois disso, vários cangaceiros trouxeram as mulheres. Ou, na verdade, muitos sequestravam mulheres para entrar forçadamente para o cangaço com ele. Nossa, que lindo. Olha, bonita. Nas lindas e vindas aí de Lampião pelo sertão, ele precisava de um apoio fundamental da população local, das cidades que ele passava, principalmente para poder se esconder. Esses aí eram os chamados coiteiros, né? Então, muitas vezes o Lampião chegava numa fazenda e falava, ó, agora a gente precisa de comida, a gente precisa de abrigo. E é isso, senão a chinela vai cantar. Então, muitas vezes, algumas vezes eram mais amigáveis, outras não. E foi assim que Lampião conseguiu chegar nessa casa pela primeira vez. E foi assim que Lampião conheceu o pai da Maria Bonita pela primeira vez. Essa parte aqui a gente consegue ver toda a família da Maria Bonita, ó. Foto da mãe, foto do pai, e olha o tanto de irmão. É muito irmão. Esse daqui é o Corisco, um dos líderes de um subgrupo que era do Lampião. E ele sequestrou Dada para viver no cangaço com ele. Na época que foi sequestrada, ela tinha 12 anos apenas. Pra mim, o mais curioso de vir em lugares como esse é deixar a imaginação rolar solta. Então, por exemplo, eu consigo imaginar, talvez, Maria de Déia, Maria Bonita, e as irmãs, fazendo alguns bordados por aqui. Às vezes, fazendo uma galinhadinha, não sei. Mas dá pra você imaginar um pouquinho a cena, pensar, imaginar, como é que será que era. Amiga, pois eu acredito que criei tudo aqui, meus filhinhos. Quantos filhos? Oito. Oito filhos. Quando que você veio pra cá? Não. Quando eu cheguei aqui, só dois. Um com dois anos, o outro com onze meses. Esse, o mais velho, mora em São Paulo. E o outro mora aqui, é o que toma conta daqui. É a Delmo. A Delmo toma conta daqui, é ele. Ele trabalha em Paulo Afonso. E você já sabia que essa era a casa de Maria Bonita? Eu já sabia. Olha. Morava, sabia que era a casa dela, que o pai dela e a mãe moravam aqui, foi quem criou o meu marido aqui. Eles foi quem criaram ele, aqui nessa casa. Os avôs dele. O pai de Maria, foi quem criou o meu marido. O pai de Maria foi quem criou o seu marido? E a finada dela, foi quem criou ele. Olha só. Criou ele aqui, nessa casa. E eu digo a vocês, oito filhos, trabalhei, criei todos os oito. Meus filhos nunca precisaram de andar em casa de ninguém. E pra isso eu trabalhei. E a casa era assim mesmo? Era assim mesmo, era desse mesmo jeitinho, nunca mudaram, não. As telhas? As telhas, era tudo. E esse banco aí? Esse banco já dava, quando eu cheguei já tinha. Era o banco dele dormir, Lampião. Meu sogro me contava que ele dormia aqui, olha. Mas ali dentro de casa, aqui fora não. Eu digo, aí eu fui e disse assim, Toninho, o nome dele era Toninho, o pai do meu marido. E Maria dormia na cama, naquele quartinho lá. Ela dormia na cama e ele dormia no banco. O velho que botava. Tá vendo? Que surro, hein? Ele sentava aqui de noite, mas eu, ele me contava essas histórias de Lampião. Eu achava engraçado, mulher. Ô Toninho, e o senhor vivia, mas eles viviam. Eu vivia, mas Lampião. Maria era cunhada dele, que a mulher dele era irmã de Maria. Eles viviam tudo junto aqui. Aí eu digo, Toninho. E como era, como foi que ela foi embora daqui de Xói? Ela falava à mãe que no dia que Lampião passasse pra Piranha, quando ele voltasse, ela ia embora. Mas ele foi mesmo. Ele passou. Quando ele voltou, ela acompanhou ele. Já ia pra cá. Mas você é bicha danada, corajosa, né, mulher? Largar suas irmãs pra ganhar o mundo. Virar bandida, né? É bandida. Como ela virou mesmo. E nunca largou ele. Mataram ela e ela só largou quando mataram ela. E ele ainda disse, Maria, cadê você? Ela disse, tô aqui. Tá vendo, mulher? E hoje em dia não tem dessas, não. Tem, não. Hoje em dia, não. Duvido ter. Com Maria não tem, não. Deixar a família dela pra ganhar o meio do mundo. Ter fio por aí, dar os outros aí. Quando ela ganhava um fio, ela deixava, né? Deveria deixar, né? Você acha, minha filha, que ela ia viver no meio do mundo, com muita chuva, antigamente. Com esses meninos no braço, ela entregava. Onde ela ganhava, ela deixava. Não tinha como levar. Ela seja o dinheiro que bebeu. Não tinha como levar. Olha, essa expedite mesmo. Ela foi criada em Aracaju. A família dela, ninguém sabe a quem eles deram. Ela que deixou Maria. Ela deu alguém por lá. Mas ela não deixa quem foi. E essa é a única filha que tem registro, né? Que a gente conhece ela. Que conhece ela. Mas ela teve mais. Já me disseram que o primeiro filho dela nasceu morto. Tá num lugarzinho chamado. O menino, o coisa me contou aqui, o guia. Nasceu morto. Olha, eu acredito. Mas ela andava, minha filha. Toda cheia de arma por todo canto. Ela ia andar com essas crianças. É. Porque que a polícia tirasse nele, matava a criança. Ela com criança, com tudo, né? Ela só podia entregar alguém. Como ela fez com o expedite. Ela entregou. Aí ela disse que foi criada por alguém por aí. Sofia de Maria com Lampião. Mas foi alguém que me criou. Aí foi assim mesmo. E aqui no povoado ainda tem gente que é familiar aí da Maria Bonita? Aqui. Aqui no povoado? Tem. Tem? Tem. Tem família dela aqui. Olha, tem um no sítio ali que é sobrinho dela. Mora ali no sítio do Tará. Tem outra mulher que mora ali numa casa que tem ali. É sobrinha dela. Tudo fia natural daqui. A mãe dela e os pais tudo daqui. As raízes da família estão aí, né? É. Tem muita. Eu sou uma famiona eles. E tem muita gente que mora aqui no povoado? Mora. Um bocado de gente. Quase tudo família dela. É. Sobrinho, primo. É tudo primo dela. Os que moram por aqui e sobrinho. Olha, ali mora o sobrinho dela. É Veraldo. Mora outra mulher aqui. É sobrinha dela. Mora outra aqui nessa casa. É sobrinho dele, dela. E mora outra mais pra lá, que é sobrinha dela. Mora outra lá no sítio do Tará. O nome dele, a gente conhece ele pro Biri. Mas o nome dele é Eribaldo. No dia desse chegou um homem aqui. Santa Catarina. Chegou aqui e disse, Ana Maria, a senhora, um casal. A senhora conhece Eribaldo. Mora, ele mora aqui. Aí eu digo, me amostra a foto dele. Ela amostrou. Digo, ah, conheço, é Biri. Ele mora ali, no sítio do Tará. É mesmo. Digo, nós passamos lá. Mas ele me perguntou só pra saber. Digo, a mãe dele é uma que tem aqui. É a mãe dele. Digo, é de Biri, é. Primo de meu marido. Primo de tudinho aqui, olha. São tudo primos. Tudo família. Vieram fazer isso aqui, da prefeitura. Vieram conversar com eu, me pediram. Se eu deixava fazer aí, eu digo, oxe, pode fazer. Eu, nada a ver. Aqui eu não tenho terra aqui, não. Meu marido é daqui. Eu não sou, não. Eu sou do tabuleirinho. Mas pode fazer. Disse, olha, dona Maria, não é por nada. Por causa que a senhora morou muitos anos aqui. Era pra eles terem feito uma coisa melhor com a senhora aqui. A senhora aqui tinha sido quase endernizada. Eu digo, não, não. Não gosto de herança de ninguém, não. Eu, não, não gosto, não. E digo pra meus filhos, no dia que eu morrer, deixar um palmo de terra, não brigue. Eu não criei vocês com um mundiça, não. Eu criei vocês trabalhando. Mas pra brigar por terra, não. Que brigo, né? Brigo, tá? Se faz é se matar, hein? Eu não quero que meus filhos sejam assim, não. Digo que se o pai deixar, a sua mãe é de vocês. Pode ser um palmo. Cada quem meça, cada quem ganha meio palmo. Mas é de vocês. Sim, de todos. De todos. De oito. São oito. De oito. Dizendo, dona Maria, esse banco aqui tem mais de cem anos, ó. Original. Quem sabe aí não foi a primeira paquerada de Lampião e Maria Bonita, hein? Olha. Olha isso. É bom, rapaz. E, ó, falaram também que a casa é original. As vigas, as telhas, esse chão aqui de pedra já tinha. Só deram uma rebocada nas paredes, né? Porque depois de cento e tantos anos... Teve uma época que ficou um pouco abandonada, mas aí eles conseguiram subir algumas coisas da taipa e tal, pra fazer aqui o museu. Meu filho, eu estou lhe dizendo a você, o outro veio, já tem seis meses que o outro veio, mas a mulher e a filha. Chegou aqui, eu estava com uma porca desse tamanho, matei. Eles assaram quase uma banda, pode comer, chama os vizinhos, pode dar. Dá pra todo mundo. Ih, leito assado assim é bom, hein? Olha, acendeu o fogo de carval ali, mas eles assaram o carro, meu filho. Assaram o carro, não foi bem o cabelo. E agora, no finalzinho, a gente ficou mais uma hora e pouco conversando com a Dona Maria lá. Uma hora, achei que foi mais, viu? Foi mais, né? Foi mais, acho que são quase quatro horas da tarde, o sol lá tá caindo, olha só. Mas foi um dia incrível, né, a gente conhecer ali Dona Maria, aprender mais sobre as histórias aí do Brasil e foi mais chocante ainda quando ela falou que o pai da Maria Bonita criou o marido dela. É. O pai da Maria Bonita criou o marido dela. Então ela falou que vinha aqui pra casa do sogrão, né, sogrão não, né, mas da pessoa que criou o marido e ficava ouvindo as histórias de Lampião, ó, Lampião dormia nesse banco, dormia nesse cômodo. Ele é assim, ele é assado, então achei curioso, assim, foi bem legal conversar com ele. É, Fabio, então foi isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e continua acompanhando a nossa jornada pelo sertão, que a gente não chegou ainda nem na metade. Simbora! Ó,Cola! Não, 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 não! Não, não! E aí